2023, como você já sabe, é ano de eleições no CAU. E a Comissão Eleitoral Nacional do CAU Brasil divulgou a quantidade de vagas disponíveis para conselheiros dos estados e do Distrito Federal. Arquitetos, arquitetas e urbanistas de todo o país vão eleger um total de 402 conselheiros titulares dos estados e Distrito Federal, além dos 28 conselheiros federais do CAU-BR, para exercer o mandato que vai de 2024 a 2026. Confira seguir a quantidade de conselheiros para o plenário de cada CAU-UF. Os números de vagas dessas eleições revelam que mais conselheiros serão eleitos, o que reflete o crescimento do mercado de arquitetura e do urbanismo. Não se esqueça, a votação acontecerá no dia 10 de outubro e será 100% online. Fique por dentro desse processo democrático e ajude a construir o futuro da arquitetura e do urbanismo no país. Eleições CAU 2023. Sua participação é importante. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.